Música Olha o rio papai do rio, aina fundinha aqui fora Música 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 Tem um grupo de jovens parecendo adolescentes daquele lado, eu estou com muita vergonha eu estou vencendo por vocês Música Isso aqui é muito bom Música Me senti muito feia hoje na rua não gostei do meu look não gostei do meu cabelo hoje eu nem gravei direito porque a gente foi no shopping eu achei que eu ia conseguir vlogar mas no shopping eu nunca consigo porque tem música daí tem muita gente e tal mas amanhã seria o aniversário do pai e o pai faria 48 anos uma das sobremesas não acho que a sobremesa favorita dele de todos os tempos era pudim dava briga quando tinha pudim em casa que o pai queria comer a forma toda sozinho aí eu resolvi que vou fazer um pudim em homenagem a um homenzinho a gente amava o pai de homenzinho gente porque o pai era baixinho só que aí não eu vou tentar fazer pudim pela primeira vez só que não tem forma de pudim mas eu vi esses dias uma guria no tiktok fazendo pudim numa leiteira aí eu pensei não é possível que não dê certo princesa como tu é linda tu é a coisa mais amada tu sabia eu vou aproveitar e vou pedir pra gente jantar um presunto aqui eles chamam de presunto gente só eu to pensando seriamente em pegar o moti do continente pra experimentar apesar que eu to achando caro 3,90 chegaram as compras minhas irmãs vamos ver aqui a nota quanto é que deu tudo deu 20 euros com 89 cêntimos ai agora que me lembrei que eu comprei isso tava aqui esperando olha o tamanho do açúcar peguei duas pepsis zero açúcar porque tava mais barato ai a azeitona aqui é pequenininha não tinha visto essas tostas aqui ó são muito boas leite com lançado pra fazer o pudim presunto manteiga ah o presunto é aquele de parma vamos ver se é bom review de presunto do continente porque eu nunca como do continente é sempre do Lidl vamos ver bom os ovos das galinhas felizes pra ver tudo certo hum tudo certo ó não vem nenhum quebrado entrega do globo tá de parabéns e é só 1,99 a entrega hum uma vez eu abri errado ano passado daí eu falei tô tomando vinho com rolha e teve gente que achou que eu tomava vinho com rolha porque tipo por algum motivo específico mas não gente é que eu enfiei a rolha dentro da garrafa daí eu tive que triturar ela ela foi lá pra dentro e quando eu tirava o meu vinho vinha cheio de rolha esse é um vinho branco frisante então você pode pôr umas pedras de um rio que ele fica muito gostoso hum bye Bianca o gato tá maluco atrás de azeitona ó a princesa ai 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 fica agressivo fica maluca maluca da cabeça maluquinha da cabeça �� fica jogando azeitona longe porra ai ó essa também não é ruim ai ela é boa também é boa O preço é esse aqui, ó, gente. Ela é igual, né? É. É igualzinha. Imagina tu pôr as pernas aqui e ler um livro, uma coisa. A mesa de jantar, uma coisa bem Nicholas Sparks, essa ambientação. Nossa, o tamanho dessa taça. Falta R$349,00, tá valendo a pena. Ele é bem confortável. Olha, gente, futuramente a gente quer mudar a mesa de jantar lá de casa, né? Olhamos essa daqui, eu achei bonita. Porque ela também, eles estão sugerindo aqui como mesa de ateliê, pra fazer as artes. E é legal, né? Tem gavetinha e tudo, olha. R$229,00. Deixa só um lado, assim, pra nós duas. Vai receber alguém, abre. Vai fazer uma arte, abre. É. Meu tipo de fogão favorito é esse, ó. De boca mesmo e branquinho. Eu acho tão vintage. Olha esse bar, gente, que lindo. Mas ele é mais caro por ser de inox, eu acho. Mas que ele é lindo, é. Tô pensando em pegar um assim. Minha mesa de cabeceira favorita foi essa aqui. Só que tá R$100,00. Curte aí, minhas irmãs, pra eu comprar até o Natal. Tem gaveta. Olha o almoço da boneca. Almôndega com molho, purê de batata, milho. Sobremesa. Nós vamos dividir um hostel de nata. Uma tortinha de mirtílios, que é muito boa. E esse carpaccio de salmão. Esse é um carpaccio, né? Como se fosse salmão com ervas. Bem gostosinho que tem aqui. Isso tudo aqui deu R$20,00. Pra ver se tá bom. Vem um molho, olha. Tipo assim. Vou jogar tudo. Será que é forte? Não me lembro. Você tem uma espada. Vê o que tem endo, né? Que é o que tu gosta, né? Hum, adoro. Ô, vidinha. Ui. Ui. Coisa linda. Perfeição da natureza. É você. Você aí. Gente, chegamos em casa. Agora eu vou preparar o pudim. Pela primeira vez. Vamos orar pra dar certo. Eu vou seguir uma receita de uma guria que eu vi no TikTok que ela também fez pela primeira vez. A da leiteira, sabe? Eu ia fazer a da mãe, só porque eu tô com medo de dar errado. Porque a da mãe vai emata. Daí eu acho que precisa ter já mais experiência com o pudim. O açúcar eu vou pôr aqui na panela ao olho. Eu vou usar essa panela aqui mesmo para fazer o pudim aqui, sabe? Ai. Eu tenho medo de perder o controle e não espero por volver a ti cada vez que me encontro e volver a ser como é no céu. Ó, já tá mudando a cor. Agora esse é o momento que eu tenho que ter muito cuidado. Porque eu não gosto de açúcar muito queimado, sabe? Ó, minhas irmãs. Mas irei colocar aqui três ovos. A lata de leite condensado e uma lata de leite. Tá? Tomara que não espirre por tudo. Que isso? Parece que vai furar a bacia. Eu tô fazendo assim porque não tem um liquidificador ainda. Misturou, tá bem espumoso. E daí banho-maria, né? Ó, cacete. Vamos deixar aí. Agora não tem tempo, né? Eu vou cuidando só. A few moments later. Vou desenformar agora, gente. Seja o que Deus quiser. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu acho que vai desenformar bem. Ai, Jesus. Não tem jeito. Quando a pessoa é chefe de cozinha, é chefe de cozinha. Olha que lindo. Que lindo. Gostou, mãe? Vamos ver por dentro. Tá bem gostoso. Só ficou pequeno, né? Ficou com furo, será? Ficou furado. O meu ficou furado. Eu disse que bateu mais. Ah, eu gostei da aparência. Tá bonito. Comeriam, minhas irmãs, o meu pudim? O que faltou pro meu pudim ficar perfeito foi ficar um pouco menos doce. Então, a próxima vez eu vou pôr a nata e o leite, como a senhora minha mãe me recomendou. Antes de dormir, antes de encerrar o dia, amanhã eu vou gravar mais um pouco. Eu queria falar com vocês sobre os favoritos do mês de agosto. Foi escasso de favorito esse mês, mas as coisas que eu tenho aqui pra mostrar, eu gostei muito. Eu comprei essa escova aqui na Primark. Gente, eu paguei 3 euros nisso aqui. Convertendo a não sei quanto dá. Sei lá, 18 reais. Porque ela é muito boa. Pega a cabeça inteira. Parece uma raquete. Ah, não, minha bateria vai acabar agora. Arrisco dizer que é a melhor escova que eu já tive. Tô de franja escondida porque eu tô um pouco arrependida, mas não vamos falar sobre isso agora. Tem outra coisa, que foi esse creme aqui. Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu ia comprar hidratante da Elizabeth Arden pra experimentar? Porque ele tava com preço de Neutrodina. E olha que chiqueza esse pote. Parece creme de rica, né? Mas foi 14 euros. Que é um preço aqui, um preço bem ok pra um creme de rosto, gente. Um creme de rosto de rica mesmo, aqui na Europa, custa tipo uns 60 euros pra cima. Um chiseido, é pelo menos uns 60 euros. E esse creme aqui é muito bom. Normalmente eu não consigo usar creme que não seja em gel, né? Porque eu tenho a pele oleosa e tal, vocês sabem. Mas esse aqui, ele tem um cheiro de alecrim, não sei. Eu tô gostando muito de usar ele de noite pra deixar minha pele bem hidratada. O nome desse creme aqui é Visible Difference. Tô gostando muito. Eu já tava sem iluminador desde o Brasil, porque eu deixei meu iluminador no Brasil. Eu dei pra alguém meu iluminador no Brasil, agora eu não me lembro quem. Porque eu não tava gostando super. E quando eu compro um negócio, gente, eu não tô gostando super de maquiagem, eu não deixo parado. Tava me fazendo falta um iluminador aqui. Porque eu gosto daquele iluminador com efeito de suor, sabe? Aquele glowzinho de suor. Só que eu não queria pagar muito dinheiro. Aí um belo dia, estava eu e Mami no Conchinente, Daniela. E eu achei esse aqui, ó. Na verdade, a mãe achou lá. E, gente, esse iluminador é muito bom. Ele é da Wet n Wild. Chama Mega Glow. E a cor é essa daqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas eu não sei se vai aparecer agora de noite. Ó, tá vendo? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Muito bom mesmo. E eu acho que foi 6 euros. Alguma coisa assim. Porque Wet n Wild, eu acho que é marca de farmácia, assim, né? Nos Estados Unidos. Minhas irmãs vivem me pedindo recomendação de filme. Do que que eu tô assistindo. E, gente, de streaming eu tô pagando só a Netflix. Eu acho mais prático. Inclusive, se alguém quiser me emprestar a Disney. Disney Plus ou então Prime. Eu estou acertando uma irmã com alma caridosa. Pra me emprestar. Porque eu quero assistir umas coisas pontual. E eu não queria pagar a mensalidade inteira. Sendo que eu não vou ficar assistindo. Eu queria assistir na Disney o American Horror. Queria botar pra amanhã e assistir aquela temporada da Pílula, sabe? E queria assistir o Freak Show de novo. Que é a minha fave, gente. Eu amo essa temporada de American Horror. E no Prime eu queria assistir. Que eu assisti só no avião. O filme da Bela. Como é que é o nome? Pobres Criaturas. E queria assistir também um com o meu marido, gente. O Joaquim Phoenix. Que é um lá que ele faz um cantor. Que agora eu não me lembro o nome do filme. E eu tô muito ansiosa. Vocês sabem o quanto eu amo Coringa. Mês que vem tem Coringa. Com a Lady Gaga. Que é uma das minhas cantoras favoritas. Então eu tô muito feliz. Se o filme for ruim, estaremos nas trincheiras para defendê-lo. Mas teve dois filmes que eu assisti na Netflix. Dois filmes antigos. Eu amo filme antigo. Gosto mais do que os novos, assim. Tipo, o filme entre 1980 e 1990. Eu acho muito vibes. E aí, um filme que vocês já devem ter assistido. E que eu assisti só agora. Foi O Psicopata Americano. E eu achei muito atemporal. A crítica social. Maravilhoso o filme com o Christian Bale. Não sei, gente. Tem um tom perro no filme. O filme é realmente tudo o que dizem. E eu gostei muito. Mas teve um filme que eu fiquei pensando muitos dias. E que a mãe falou que assistiu. Tu assistiu no cinema, mãe, quando era adolescente? Que é Atração Fatal. A mãe assistiu no cinema quando era adolescente. E ela disse que ela ficou com nojo da atriz. Muitos anos. Sem conseguir assistir outro filme com aquela atriz. Por causa da personagem que ela fez. E eu entendi muito. Gente. Tem um cara que ele é casado. Ele mora em Nova York. Ele é advogado, né? E a mulher dele vai passar um final de semana com a filhinha na casa dos pais. Que é tipo subúrbio, assim. Ou é tipo como se fosse nos Hampton, sabe? E ele fica sozinho em Nova York. E ele tinha conhecido uma mulher anteriormente num evento. Não sei. De algum amigo que ia lançar alguma coisa no livro. Alguma coisa assim. Não me lembro com detalhe. Era do trabalho. Era do trabalho? Tá. Daí ele foi nesse evento. E ele viu uma mulher assim de relance. Falou com a mulher. E no fim ele encontrou. Eu não tô dando spoiler, né? No fim ele sai com essa mulher no final de semana que a esposa dele não tá em casa. Isso que eu tô falando pra vocês tá na sinopse. A mulher é completamente louca. Ela é psicótica. Ela é maluca. O homem tá super errado de ter traído. Inclusive a mãe falou que na época um monte de homem ficou com medo de trair as mulheres por causa daquela personagem. O homem tá podre, né? De ter traído a mulher. Foi só a mulher sair no final de semana que ele já foi lá meter galha nela. Só que ele se envolveu com uma mulher que é completamente louca. E a mulher fica fazendo de tudo pra destruir a vida dele. Só que ela faz de um jeito tão... Não sei. É um jeito que chega a dar um asco na gente, assim, sabe? Ela é muito... Nossa, ela faz umas coisas muito de gente louca. E o filme é muito... A gente fica numa agonia o filme inteiro. Então por isso que eu tô recomendando pra vocês. Atração Fatal. Esse é um filme que você tem que assistir no final de semana se vocês não assistiram. Mas a atriz também tá com uma cara de louca. Ela fez o papel muito bem. Porque ela tá com uma cara de maluca no filme. Quando ela encontra o homem, ela faz umas coisas que tu fica assim... Meu Deus, mulher, sabe? Se dê o respeito. Esse homem podre. Eu vou assistindo mais coisas pra recomendar aqui pra vocês. E a gente vai conversando. Agora eu vou dormir. E esses foram os meus favoritos. Foi só dois filmes. A Escova. Iluminador. E um hidratantezinho. E agora eu vou tomar uma água. Porque eu tô com uma sede. Eu não tomo a água que eu devo durante o dia. Inclusive, queria comprar um Stanley Cup só pra ficar na moda também. Só que 50 euros eu não pago. Eu vou ver se tem imitação. Eu tava preocupada porque o povo tava falando que ficar fazendo assim, né? Tomando água assim, fica aqui com as pregas mais rápido. Mas também que fique com as pregas. Pelo menos vai ser uma motivação pra eu ficar hidratada. Coloquei aqui as coisas comprinhas de ontem pra casa. Vou mostrar pra vocês antes de começar a montar. Acho que eu vou mostrar primeiro o continente. Compramos antes de ontem, quando a gente foi no meu sushi. A gente tá comprando desse estalher aqui, ó. A gente que vende dois em dois. Porque eles são muito bonitos. E cada um desses aqui é 4,5 euros. Esses aqui, eu acho que esse aqui foi 3,5 euros. Porque é colherzinha de sobremesa. Então, a gente vai comprando assim. Não sei se no final vai sair mais caro. Mas é que o talher é muito bonito. Esse é o talher mais bonito que a gente já teve. E é bom que a gente vai comprando assim aos poucos. Foi só isso. E mais as toalhas aqui. Jogo de toalha. Dois joguinhos assim. Que vem com toalha de corpo e de rosto. Vem três toalhas. Uma bem pequenininha. Uma de rosto médio. E uma grande de banho. Ô, princesa. Ai, gente. A princesa já amanheceu igual o Ayrton Senna. Eu disse, eu disse. Ela falou que eu só consegui curando com uma perna. Ela tá desaturno. Que isso? Agora, no IKEA. Gente, eu falo IKEA porque aqui em Portugal é assim a pronúncia. Entendeu? Porque também, na real, a pronúncia de Leroy Merlin é só no Brasil. Porque aqui eles falam do jeito francês. Que é Leroy Merlin. Então não vejo problema de eu falar IKEA. Se no Brasil falam Leroy Merlin. Compramos um edredom. Porque logo vai começar o frio, eu espero. O outono começa daqui uns 20 dias menos. Menos de 20 dias. E eu tô esperançosa que vai vir um friozinho. Só que, gente. Eu achei tão caro o edredom. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, eu comprei um edredom daqueles bem bom. O melhor que tem, sabe? Lá no IKEA. E eu paguei 70 euros. Se eu não estou enganada. Aí ontem eu fui ver... Princesa! Enfim. Aí ontem eu fui ver quando é que tava. Porque eu queria pegar o mesmo, né? Porque ele é bem bom. Parece de hotel. Gente, tava 150 euros. O mesmo edredom. Aí eu peguei isso aqui mesmo. Esse é bom também. Mas foi 30 euros. Só que daí ele é um modelo diferente. Que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês se nós vamos arrumar a cama. Ele é um modelo daqueles que não fazem barulho de sacola, sabe? Eu gosto daqueles que fazem barulho de sacola. Cabide. Que também estamos precisando. Isso aqui é almofada ali pra sala. Duas assim. Essas quadradas normal de 50 por 50. Extensão. Duas extensões assim. O jogo com duas. Duas capas de almofada. Pra as almofadas que eu mostrei pra vocês. Que é pra dar uma cor assim no ambiente. Eu tô sentada numa parte do piso que fica estralando. Porque o piso é antigo, né gente? E tem uma coisa que vocês não sabem. Às vezes dá uns barulhos aqui embaixo do piso. Um espelhinho daqueles de pôr assim de mesa, sabe? Pra maquiar. Olha essas canequinhas que agora é lançamento lá no Ikea. É novidade. Muito linda. Eu tô, gente, na panca do verde. Uma cor assim mais planeta terra, né? Nos bons tempos. E essa branquinha aqui com verde por dentro. Verde escuro. Bonitinha, né gente? Eu achei barata. Foi 5 euros essas duas canecas. Então saiu 2,5 euros e duas canequinhas. São duas canequinhas bem modernosas, né? Um vidro pra colocar sal. Outro vidro pra colocar água. Uma concha. Olha que linda essa. Olha, gente. Olha, eu achei uma vibe meio... China. Um negócio pra colocar os talher. Lâmpada. Eu peguei mais um abajur. Daqueles que eu gosto, mas esse é o de mesa. Lembra que eu montei o de pé? Agora eu vou montar o de mesa. Porque eu comprei outra mesa pra ficar do lado dessa daqui. Que era o que eu já tinha em mente de fazer. Vocês vão ver porque nós vamos montar agora. Isso aqui que vocês estão vendo... Olha. Moldura. Essa daqui de madeira. E essa daqui, ó, pretinha. As duas são de madeira, né? Mas essa é com aparência de madeira mesmo. Eu amo moldura com esse espaço aqui. O tema de decoração da nossa sala, misturado com o Ron Con, que é de comédia romântica, vai ser meio que museu, gente. Porque essa casa aqui combina também com essa vibe. Então a gente quer mesclar esses dois estilos. E aí a gente mandou fazer na gráfica. Que a gente vai ver se dá certo, né? Os posters. Que a gente pegou do site do MET. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Porque tem algumas pinturas lá do MET, né? Aquele museu lá em Nova York. Que são disponibilizadas pra tu imprimir. Eles vendem, mas é bem mais caro. E aí dá pra tu salvar a imagem. Porque tá lá com muita qualidade. Eles deixam disponível. Porque é de domínio público. Algumas. Tipo, eu fui ver do Monet e não tão. Tem direito de autor. Mas tipo, Van Gogh, a gente pegou também do Gauguin. Tudo tá no domínio público. Dá pra levar na gráfica. A gente mandou pra gráfica pra imprimir. E agora a gente tá esperando ficar pronto. Que aí a gente vai pôr nessas molduras aqui. E eu vou ter que mostrar pra vocês em um próximo vídeo. Se eu não me parado, né? Daí eu mostro pra vocês em outro vídeo. Se der certo, né? Se ficar impresso numa boa resolução. Diz o senhor da gráfica que fica bem bom. E aí eu pretendo mandar fazer outra, se for bom, pra cá. Eu queria botar uns estúdios Guigli e tal. E aí a gente vai vendo. Mandou fazer uma 40 por 50. E a outra 50 por... Ai... Por um momento. Eu achei que a gente tinha errado. Mas é que a gente mandou fazer contando com essa parte aqui de dentro. Não da de fora. Porque essa moldura inteira tem 40 por 50 centímetros. E aqui dentro é 30 por 40. Então foi o que a gente mandou fazer. 30 por 40 e 40 por 50. Porque essa outra, no tamanho total, tem 50 por 70. Mas aí vai só dentro, né? E nós vamos pendurar na parede. E vocês vão ver como é que vai ficando. Agora vamos arrumar essas coisas aqui. Que eu quero já organizar pra mostrar pra minhas irmãs mais ou menos como vai ficando. A gente tá tentando deixar a casa mais aconchegante. Só que sem gastar muito, né, gente? Eu acho que os quadros já vai dar um toque. As almofadas também. Um edredomzinho na cama. Mais um abajurzinho ajuda. Um beck ele é um beck ele é um beck ele. Tchau. Tchau. Olha, minhas irmãs, estendi o edredom. Botei a capa, né, que a gente já tinha. E ele é bem bom. Depois, no inverno, se isso aqui não for suficiente, daí compra aquelas mantinhas peludinhas, sabe? Assim ficou a minha mesinha com o abajur. Aproveitei pra pôr aqui meus bichinhos. Tem que comprar mais. Daqui desse lado tá a outra mesa. Aquilo ali é uma coisa que eu comprei, que depois nós vamos ver nos próximos vídeos. Essa cadeira eu tiro daqui quando eu não tô usando, mas agora eu vou já editar vídeo. Aí eu já deixei aí. Aqui ficaram as coisas penduradas, que já tinha esse negócio de gancho, né? Essa canequinha a gente comprou na Tiger. A concha que eu mostrei pra vocês, pano de prato. E as duas canequinhas novas. As almofadas aqui. Deu uma vida, agora só faltam os quadros. Vou ficando por aqui, meu povo. Já mostrei pra vocês como é que tá tudo. Agora, próximas novidades eu irei gravando e atualizando vocês aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí um like pra ajudar a irmã. Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito, pra gente chegar a 500 mil, por favor. Eu queria chegar ainda esse ano, gente. Seria meu sonho, eu ia comemorar muito. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim, com sugestões de coisas que vocês queiram ver ou o que vocês acharam no vídeo de hoje. E é isso, gente. Um beijo. E tchau. Tchau.